Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Hoje eu resolvi fazer esse podcast para falar sobre a visualização. Para as pessoas que querem colocar a lei da atração em prática, que querem atrair uma determinada coisa, uma determinada situação para a sua vida, elas precisam entender que a visualização é uma ferramenta muito poderosa, é uma parte muito poderosa desse processo. Por quê? Porque a gente já aprendeu que, através da lei da atração, através da física quântica, através disso que a gente conhece como o segredo, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente concentra no nosso pensamento, faz com que o nosso corpo emita uma determinada vibração, que nós chamamos de sentimento, e isso, então, atrai mais coisas naquela vibração para você. Então, quando a gente age de maneira inconsciente, não percebe todas as programações no automático que são improdutivas, a gente continua sentindo todas essas coisas ruins de maneira repetida todos os dias, pesquisas indicam que os nossos pensamentos, 95% dos nossos pensamentos são exatamente os mesmos do dia anterior. Então, a gente pensa muito pouco, a gente sente muito pouco diferente cada dia. Então, se a gente tem essas programações, esses paradigmas, se a gente acredita em um monte de programação negativa no seu subconsciente, que você não consegue, de que é difícil ter as coisas, de que você precisa trabalhar muito e precisa investir muito tempo para conseguir as coisas, se você se limitou dessa forma, se você permitiu que essa programação entrasse na sua mente ao decorrer da sua vida, e você age assim, e você analisando a sua vida hoje, você percebe que provavelmente você deve ter essas programações e esses paradigmas negativos gravados no seu subconsciente, porque você analisa a sua vida, você analisa o que a sua vida está parecendo para você nesse momento. Então, quando você entende que essa vibração que o seu corpo emite vai atrair mais coisas para fazer você continuar sentindo essa vibração, então, se você está frequentemente se sentindo descontente ou insatisfeito com a sua vida, ou por causa do seu chefe, ou por causa do seu namorado, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você gasta muito tempo no transporte público, ou porque você nunca sobra dinheiro para comprar as coisas que você quer, ou porque está sempre difícil conseguir pagar as contas, se você está constantemente pensando nessas coisas e sentindo essas coisas, você sem saber está emitindo essa vibração, e isso está trazendo mais coisas para a sua vida que vão fazer com que você continue sentindo isso, se sentindo dessa maneira. Então, quando você entende que simplesmente para atrair as coisas boas, as coisas que você gostaria, que qualquer um gostaria de ter na vida, basta você simular o sentimento de já ter essa coisa, e ficar simulando esse sentimento várias e várias vezes, você consegue possibilitar caminhos através da física quântica, através do mundo quântico, e através desse magnetismo, que esse sentimento, que essa força que você concentra com o seu cérebro e com o seu coração vão ativar. Se você sentir essas coisas positivas também de maneira repetitiva, se você começar a inserir esses momentos para visualizar e para sentir essas coisas positivas no seu dia, na sua rotina, você vai começar a atrair as coisas e as habilidades e as oportunidades para você começar a melhorar a sua vida e sentir essa vibração que você está simulando, que é qual vibração? É a vibração de já ter aquilo que você quer ter. Então, imagina como que seria já ter aquilo que você quer conquistar na sua vida, seja lá o que for. Você só precisa ser específico, entender e identificar exatamente qual que é a vibração, como que você se sentia, como que você vibraria se você já tivesse isso que você quer alcançar. Então, quando você entende especificamente como que é essa vibração e entende que você precisa repetir ela várias e várias vezes ao longo do dia, você consegue atrair essa coisa para a sua vida e você começa a ver essas coisas que a gente chama de sincronicidade, que são essas oportunidades, essas coincidências, que digamos assim, que é a lei da atração, que o segredo, como as pessoas dizem, começam a causar na sua vida. Você começa a perceber essas coisas diferentes e aí você começa a ver que a lei da atração realmente dá certo e você começa a entender como que esse processo funciona. Então, basicamente, quando você está nesse processo, quando você conhece esse processo e está praticando isso para mudar a sua vida e atrair tudo o que você quer atrair para a sua vida, você precisa dessa ferramenta poderosa que é a visualização. E o que eu quero compartilhar com você hoje aqui é como que você consegue montar, construir um momento, uma visualização bem específica para aquilo que você quer alcançar, utilizando o máximo dos seus sentidos nessa visualização e entendendo que quanto mais áreas do seu cérebro você utilizar, quanto mais sentidos você utilizar nessa visualização de já ter isso que você quer ter, mais áreas do seu cérebro você vai ativar com isso, com esse sentimento bom, e mais forte isso vai ser na produção, digamos, na sintonia da sua vibração com essas coisas boas que você vai atrair também para a sua vida. Então, como que você tem que fazer isso? É todo um processo, isso é um processo muito bem estruturado da construção de uma visualização. Primeiro que você tem que identificar muito bem o que você quer primeiro, depois você tem que criar uma cena mental assim que você consiga fechar os olhos por, sei lá, dois, três, cinco segundos, quando você puder várias vezes ao longo do seu dia, que você feche os olhos e imagina aquela cena, você vivendo aquela cena, aquela situação de já ter aquilo que você quer alcançar. Eu vou usar o meu exemplo para compartilhar com vocês de maneira prática como que eu faço isso. Então, por exemplo, a vida ideal para mim, o que eu quero alcançar é poder estar na minha mansão andando assim descalço, sentindo assim o pé naquele porcelanato gelado, andando do lado de fora da minha mansão, próximo da piscina, de bermuda, de camisa aberta, olhando assim, segurando um drink, tomando um drink, olhando para a minha mansão, olhando para a minha família, vendo a minha família completamente feliz ali, naquela casa luxuosa, naquela mansão, vivendo essa vida maravilhosa, e eu poder estar na beira de uma piscina, satisfeito com a vida que eu tenho, de ter essa liberdade, não precisar trabalhar para ninguém, de conseguir ter fontes de renda necessárias para manter esse estilo de vida de bastante luxo, de bastante experiências, de bastante coisas boas, tanto para mim quanto para a minha família. Então, eu me vejo ali, do lado de fora da mansão, na beira da piscina, apreciando minha família, apreciando a mansão, o quão luxuosa a mansão é, o quão completa ela tem tudo o que eu preciso, ou tudo o que a minha família precisa, a vista bonita que eu tenho dali, a vista que eu tenho da piscina, enfim. Então, eu me imagino nessa cena, mas vocês podem ver que eu sou muito específico, então, quando eu fecho os olhos, é como se eu estivesse realmente nesse lugar, porque eu já pensei em como que é o detalhe do chão, em que cor que é a piscina, já pensei como que são as paredes da mansão, que tem bastante vidro, já sei exatamente onde que eu vou ver, quem eu vou ver da minha família nessa visualização, em que lugar que eles vão estar, como que eu vou estar me sentindo com aquela situação, então, vocês podem ver que eu já coloquei um drink também nessa visualização, porque nesses 3, 5 segundinhos que eu estiver fazendo esse exercício de visualização, eu também vou experimentar o meu drink, tentar pensar como que seria o gosto daquele drink, de limão, enfim, para isso tentar também ativar aquela parte do meu cérebro relacionada ao paladar, então, assim, você consegue, qualquer um consegue fechar os olhos, imaginar que está comendo um pedaço de limão, e sentir aquela sensação ácida na boca, imediatamente, então, qualquer um consegue fazer isso. Então, nessa visualização, por exemplo, eu já estou segurando um drink, eu me imagino tomando esse drink, como que seria o gosto desse drink, como eu estou ali fora, na área da piscina, eu imagino também aquele movimento das árvores, aquela brisa, imagino como que seria aquele vento batendo no meu rosto, na minha camisa, no meu cabelo, eu vejo exatamente onde os meus parentes, onde a minha mãe está, como que ela está vestida, como que ela parece feliz, de poder também partilhar dessa vida, desse lar, assim, tão maravilhoso, então, eu vejo tudo isso, me sinto muito grato por ter essa vida maravilhosa, me sinto muito feliz, muito satisfeito de poder ter tudo isso, tão jovem, o termômetro para você saber se o processo de visualização está sendo efetivo para você enquanto você faz, é saber se você está sorrindo, então, se você fecha os seus olhos por alguns segundos para você visualizar, para fazer aquele exercício, imaginar aquela cena que você estruturou, que você escolheu, na hora que você começa a se ver no meio dessa cena, e começa a perceber que ali, enquanto você estava com os olhos fechados, você está sorrindo, é porque você está emitindo o sentimento bom, o sentimento gostoso de já ter aquilo realmente, de ter aquela vida, ou de alcançar aquela coisa que você quer alcançar, se você estiver fazendo a visualização e se perceber sorrindo, muito provavelmente você está fazendo a visualização da maneira correta, então, é muito importante, como eu disse, você usar o máximo dos seus sentidos durante esse exercício de visualização, é muito importante ele estar claro para você que momento que é esse, então, para que te ajude nesse processo, você pode escrever exatamente ali, cinco, seis linhas, como que seria esse momento, essa cena que você está visualizando, para isso ficar ainda mais claro, e para você escrever, você reforça isso no seu cérebro, você escreve, olha, estou do lado de fora da mansão, de pés descalço, de bermuda, de camisa aberta, tomando um drink, enfim, me sentindo feliz com a minha família, com a casa, com a mansão, com a vista, tal, 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 coloca todos os detalhes, você escreve como que vai ser essa cena que você vai mentalizar, e tenta incluir o máximo de detalhes possível, então, onde você está, se tem algum cheiro nesse lugar onde você está, se você sente alguma coisa relacionada ao seu tato, por exemplo, com os pés, ou se você está sentado em algum lugar confortável, se você sente alguma brisa no seu rosto, no seu cabelo, tenta incluir alguma coisa, não sei se você sente algum cheiro enquanto você está nesse momento, nessa visualização, então, geralmente, quando você está próximo de uma piscina, você pode sentir aquele cheiro de cloro, que é bem específico de piscina com cloro, aquele cheiro de manhã, por exemplo, ou se for num jantar, você pode sentir aquele cheiro de comida gostosa, de uma mesa bem farta, se for um carro novo, visualizando um carro novo que você queira, você pode sentir aquele cheirinho específico de carro novo ou de couro, tem como você ativar nessas visualizações também a parte do seu cérebro que corresponde ao sentimento do olfato, a visualização em si seria o sentimento da visão, você visualizar, escolher exatamente a imagem do lugar onde você vai estar, o que você vai ver ali, é a parte que seria responsável pela visão, e também, se você vai falar com alguém nesse momento, se você vai escutar alguma música, se você vai escutar o som das árvores balançando, ou o som das ondas, enfim, nesse momento relaxante, tendo alcançado aquilo que você queria, qual que é o som que você escutaria? Ou você escutaria alguém falando com você alguma frase específica? Então você também tem que definir isso muito claramente nessa sua visualização para você completar e utilizar todos os seus sentidos nesse processo, então nós já falamos de paladar, de visão, de audição, de tato e de olfato, então se você conseguir imaginar, estruturar ali essa cena de poucos segundos, que seria uma cena breve, uma breve descrição de onde você estaria e como você estaria se sentindo ao ter aquilo que você quer alcançar na sua vida, ou ao ter aquele estilo de vida específico que você quer ter, quando você define nesses poucos segundos essa cena, o que você vai sentir através de todos os seus sentidos, e identifica como que você se sente, ou como você se sentiria por já estar ali naquela situação, você entende que é exatamente essa vibração, é esse sentimento, quando você está sorrindo é isso que você está sentindo que você precisa repetir várias e várias vezes, e se colocar numa rotina consistente, de praticar um exercício de visualização específico, escolhe uma coisa de cada vez, para o negócio dar certo, para a gente conseguir colocar o magnetismo para funcionar, escolhe uma coisa de cada vez, então se for um emprego, se for um carro, se for, enfim, escolhe uma única coisa, imagina uma cena que você saiba que te faz sentir a vibração de já ter essa coisa, e repita isso várias vezes ao longo do seu dia, independente da rotina que você tem, então faça esse exercício e perceba como que as coisas vão começar a aparecer do nada, e como que a visualização então vai poder ser essa ferramenta super poderosa para te ajudar de maneira muito rápida e muito prática para você atrair para a sua vida aquilo que você quer, então, só para resumir, a minha dica hoje, a minha mensagem principal em relação à visualização é, seja específico, descreva essa cena muito bem, esteja claro para você o que você sentiria durante essa cena, repita isso ao longo da sua rotina e você vai ver então que a visualização vai te ajudar para atrair tudo o que você quiser para a sua vida, então essa é a minha mensagem de hoje desse podcast sobre visualização, obrigado. 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 Obrigado.